Olá, bom dia, bom dia para todos aqui no nosso canal, bom dia para você que está na realidade iniciando o trabalho agora, bom dia para você que está tomando café neste momento, o seu café da manhã em família ou sozinho, não importa, bom dia para todos vocês, tá? Bom dia, aqui é o Dica Todo Dia de volta com vocês, com mais essa dica, quanto tempo a gente não estava junto pela manhã, não estava junto ao meio-dia, à tarde e agora estamos de volta, creio que para valer no Dica Todo Dia. Eu quero com vocês agora fazer um compromisso de estarmos juntos dando like, sempre dando like, não esqueça o like, nem esqueça de compartilhar, porque vou estar trazendo grandes dicas para vocês aqui. Essa primeira dica de hoje eu quero falar aqui sem muitas delongas, né? É uma dica rápida, porém é uma dica para vocês anotarem aí. Qual é a dica? Você deve estar se perguntando, qual é a dica do dia, do início, do retorno? Eu quero cumprimentar a todos vocês aqui do canal, mais de 51 mil pessoas me seguem aqui no YouTube. Eu agradeço a todos de coração e quero retribuir com carinho, prestando para vocês um serviço de qualidade concernente a dicas, de modo amador, de modo compreensível, em uma linguagem bem clara para que todos compreendam. Até as crianças vão me compreender, porque esta é a minha vontade de falar em uma linguagem clara, bem explícita, para que todos compreendam. Então eu acredito que você está me compreendendo e vai me compreender, tá bom? Tem gente que fala que eu falo muito, né? E realmente às vezes eu falo mesmo. Mas agora vamos à dica, vamos à dica que é o que nos interessa nesse momento.